Como também quando veio a TV em cores, foi uma novidade, né? Eu ia lá de paletó vermelho, verde, era uma confusão, né? No fim, aquilo foi tudo padronizando, né? É, mas foi uma orgia de cores, né? Não sabia como usar. Entendi. Agora mesmo eu fiz uma reprodução lá que me deram um paletó que, meu Deus, vermelho. Não, eu fiquei sem pescoço, eu já tenho pouco. Ficou aquela coisa...